Fala viajante, beleza? João por aqui dando início a mais um episódio do nosso vlog dessa vez estou falando aqui do Rio de Janeiro, do aeroporto do Galeão e o meu destino vai ser Paris meu voo vai sair daqui a pouquinho e eu estou até um pouquinho atrasado então já estou indo lá, já se inscreve no canal e deixe seu like que a gente se vê lá em Paris, vamos lá? Bom, acabei de chegar aqui em Paris, eu fiz uma escala rápida em Zürich na Suíça e enfim, acabei de chegar, agora vou pegar um ônibus que se chama Reis Bus foi 11 euros, que vai me levar lá para o centro de Paris e aí de lá eu vou pegar um metrô para ir para o meu hostel aqui em Paris eu vou ficar em um hostel um hostel que eu achei bem legal na internet, depois eu vou mostrar para vocês lá mas uma curiosidade aqui de Paris bem interessante é que no centro de Paris, ali naquela região da cidade não tem nenhum ponto que não tenha um metrô a menos de 500 metros então qualquer lugar que você estiver em Paris, na cidade, você vai ter um metrô a menos de 500 metros de você então isso é bem bacana, isso mostra como que o transporte público aqui funciona né então você consegue fazer praticamente tudo de metrô bem que podia ter alguma coisa desse tipo no Brasil né mas enfim, vamos lá para o hotel bom, acabei de chegar aqui no meu hostel, é esse aqui ó, Generator eu já tinha ficado nessa rede de hostels em Berlim então foi por isso que eu comprei de novo, porque é muito legal essa rede eles dão bastante, como que eu posso dizer, atenção às áreas externas ao quarto então ali tem terraço, tem bar, então é um hostel bem legal para ficar tem mesa de sinuca, mesa de ping pong, um monte de coisa então acho bem legal essa rede de hostels aqui na Europa eu gosto bastante de ficar em hostel eu sempre faço isso, ou fico em hostel ou em Airbnb como eu falei, eu peguei o Royce Bus para vir para cá, paguei 11 euros quando você vier para cá, pega esse ônibus aí, porque ele vai te deixar num lugar pertinho do metrô e aí no metrô você chega em qualquer lugar, aqui em Paris e você vai economizar bastante nisso não pega táxi, que é muito caro nunca pega táxi na verdade primeiro tendo transporte público, depois Uber e só em último caso se não tiver jeito mesmo, pega o táxi e com relação ao metrô, eu comprei um... são 10 tickets ou seja, são 10 vezes que eu posso usar o metrô tem outros tickets também, outros estilos de tickets mas isso aí vai variar muito do tempo que você vai ficar se você for ficar pouco tempo eu acho que esse de 10 tickets é o mais vantajoso agora se você for ficar mais tempo aí tem outros lá de por dia, enfim aí você vai ter que analisar o seu caso mas depois eu vou mostrar para vocês um pouco mais do hostel, o terraço mostrar o que tem ali dentro porque tem muita gente que tem medo aí de hostel achar que é perigoso, que é ruim mas enfim, gostei bastante do quarto ali e eu tenho certeza que as outras áreas são bem legais também agora eu tenho que achar um lugar aqui para assistir a final da Liga dos Campeões que vai começar daqui a pouquinho então eu vou lá e depois eu mostro para vocês o hostel bom, agora eu vou mostrar para vocês como que é o hostel vou entrar aqui no quarto para quem nunca ficou num hostel, esse aqui são quatro num quarto e é bem arrumadinho varia geralmente de hostel para hostel o número de pessoas no quarto mas quanto mais pessoas, mais barato mas enfim vou mostrar um pouquinho mais para vocês das áreas externas mas é basicamente assim que é esse hostel aqui Generator Música 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 Bom dia pessoal, iniciando aqui meu primeiro dia completo em Paris e hoje eu vou estar passando dicas de roteiro para o primeiro dia que eu considero os lugares mais importantes para ir Bom, a primeira coisa que você vai fazer no seu primeiro dia é acordar cedo lá pelas 9 horas da manhã que as coisas que só abrem lá pelas 9, 10 horas então você pode acordar 9 horas e você vai pegar o metrô para a estação Trocadeiro que é a estação que fica perto da Torre Eiffel e aí você vai começar o seu dia por aqui e aí você vai chegar aqui nesse lugar aqui e a Torre Eiffel está ali atrás e a gente começa aqui eu vou passar tudo aqui agora para vocês tudo o que eu vou fazer nesse dia e vou fazer tudo a pé vou descer aqui no metrô e o resto vai ser tudo de caminhada para conhecer aí a pé Paris essa parte de Paris então vamos lá Bom, então resumindo o que dá para fazer aqui perto da Torre Eiffel os pontos importantes, né a gente desceu ali atrás na estação do Trocadeiro e viu ali o jardim eu mostrei para vocês depois a gente atravessou a ponte, né e já veio aqui para a Torre Eiffel passou a Torre Eiffel caiu nesses jardins aqui grandes que o pessoal usa para tirar foto fazendo malabarismo e tal e se chama acho que é Champ de Mars alguma coisa assim e pontos importantes aqui dessa região para fazer experimentar o crepe, né francês tem várias barraquinhas aqui que vende o crepe e também se você tiver com tempo subir ali a Torre Eiffel dá para subir até a metade e ir até lá em cima dela recomendo que você suba até lá em cima eu não vou subir porque a fila está muito grande tem que comprar antes porque senão não vale a pena você pega muita fila então é outro ponto aí para você fazer também agora eu vou lá para o Arco do Triunfo que é outro monumento aqui, né que todo mundo vai para conhecer e eu vou para lá a pé vou voltar lá para cima para os jardins do trocadeiro para ir a pé até lá no Arco do Triunfo vamos lá bom, acabei de sair ali da região da Torre Eiffel e eu peguei a Avenida Cleber ou Cleber Avenue, não sei como é que fala para ir lá para o Arco do Triunfo só pegar essa avenida e ir andando reto que você chega lá no Arco do Triunfo que é o arco mais importante, eu acho do mundo e quem mandou construir ele foi Napoleão Bonaparte então vamos lá conhecer um pouco mais desse arco aí cuidado aqui no Arco do Triunfo que você não pode atravessar a rua ali não igual no Brasil não você tem que atravessar o túnel por baixo para chegar lá debaixo do arco entendeu? não vai atravessar a rua não senão você vai ser atropelado aqui mas vamos lá conhecer por baixo ali vamos atravessar o túnel bom, eu acabei de sair ali do Arco do Triunfo e agora o que a gente vai fazer para continuar o nosso roteiro é ir para a Avenida Camps Elezé acho que é assim que fala essa avenida aqui ó e seguindo aqui a pé também a gente vai chegar lá no Museu do Louvre a gente vai terminar esse primeiro dia lá no Louvre então é só seguir aqui a pé uma dica que é importante para quem gosta de moto tipo eu gosto muito de moto então na avenida que contrária a Camps Elezé ou seja, avenida oposta você só vai para trás ao invés de ir para frente aqui tem várias lojas muito legais de moto de lojas de tanto para vender moto quanto equipamentos lojas da Kawasaki da Harley da Honda Yamaha da Dainese enfim várias lojas muito legais então se você gosta de moto também eu gosto muito lá é bem legal acho que vale a pena você passar lá rapidinho para dar uma olhada nessas lojas é só ir para a avenida oposta essa aqui que você chega lá então vamos continuar aqui na Avenida Camps Elezé que é considerada uma das avenidas mais elegantes do mundo tem gente que fala que é a quinta avenida em Nova York outros falam que é essa aqui que é a mais elegante do mundo mas enfim tem várias lojas muito caras aqui só de artigos de luxo então é bem legal também passar por aqui e ir parando nas lojas para conhecer mas enfim vamos lá que a gente tem que chegar no Louvre ainda hoje vambora e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E deixa o seu like aí pra ajudar a gente na divulgação do canal. A gente se vê semana que vem no próximo episódio que eu vou mostrar um pouco mais da cidade de Paris. Até mais.